Solta o som aí, Solange Almeida no palco do nosso Hora do Faro Solange Almeida e Lawana Prado nessa canção linda Pode olhar, chega perto e encara que agora eu tô pronta pra poder te encarar Pode olhar, você não tem mais esse poder sobre mim Superei, já te falei, pode olhar E o pouco que ainda sinto por dentro, por fora, você não vai notar É que essa paz que eu tô vivendo agora, nem você, nem ninguém vai tirar Olha, vê de perto quem você deixou Olha, essa boca que você beijou Você não vai beijar mais Vai ficar só na vontade Quando vê quem machuca mais Se sou eu ou a saudade Você não vai me beijar nunca mais Acabou o amor Meu corpo no teu já não dá mais calor A luz do teu olhar no meu já se apagou Meu corpo no teu já não dá mais calor A luz do teu olhar no meu já se apagou Você não vai beijar mais Não tem chance, eu não volto atrás Essa boca você não beija mais Não tem chance, eu não volto atrás Essa boca você não Sabe aquele brilho que existia em nós dois Já virou escuridão Você se tornou eclipse no meu coração Eclipse no meu coração Eclipse no meu coração É isso aí galera que acompanha o canal do Hora do Faro Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal Comente, compartilhe E ative a notificação Pra saber de todos os vídeos novos Tá bom? Toda semana tem mais conteúdo Aqui no canal do Hora do Faro Pra você Beijão pra todo mundo E a gente se vê Tchau